Olá pessoal que segue o meu canal, hoje a gente vai ver sobre este joguinho aqui da Riot Games que vai ser um jogo de luta, que eles mudaram o gráfico e agora colocaram pra frente mais o jogo pra mostrar pra gente e tá muito legal, eu já vi um pouquinho dele, vou ter uma reação mais digna aqui com vocês que eu não vi o resto né, então mas antes de começar a falar sobre esse projeto novo da Riot né, esse novo jogo da Riot vai deixando seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer, se quiser ajudar ainda mais o canal você pode deixar um valeuzinho aí, que isso vai ajudar demais aqui o canal, beleza? Então a Riot fez recentemente aí um vídeo falando de alguns jogos dela e mostrou o jogo, o famoso jogo de luta aí né que tá pra lançar né, agora a gente vai ver aqui a Jinx contra o Echo e outras coisas que podem acontecer a gente vê aqui Zaun lá atrás né, aqui é Piltover, aqui eles estão em Zaun né, na área de Zaun né, muito interessante a parte da Arkane e jogo de luta é algo famoso né, algo comum né, pra muitas pessoas né, que não vivem na internet e tal é um bom jogo pra abranger mais público né, talvez um público quer quem traga né e vai ser online né, esse jogo, talvez eles tragam aí um competitivo de jogo de luta vai ser interessante, eu não gosto desse tipo de jogo, não sou competitivo nesse tipo de jogo mas vai que eu fico bom né, vai que eu sou bom, vamos ver, vamos ver Olha, muito maneiro Ainda tá um pouco sem expressão, não faço ideia se vai ter expressão ou os personagens né Ah, ele tá meio maneiro Bem interessante ó Eu não vou traduzir porque eu não sei inglês, mas tanto faz o que ele tá falando, olha Ele pulou por cima do cara, da Dix, deu um tapa nas costas dela Caraca, uma muito bonita Só que só essas faltas de, podia fazer eles piscar, fazer assim né, colocar um X assim na cara, sei lá Acho que era pra tá melhor disso, mas acho que eles vão colocar no futuro O cabelo da Dix tá estranho também um pouquinho aqui, mas tanto faz Tá bem interessante A Arya, mano, a Arya tá bem feita hein Mas porra, a Arya sempre muda de roupa, no Arkane ela tem, na No coisa ela tem uma roupa né, no Ruinete King ela tem roupa, na No jogo de cartas ela tem uma roupa Aqui ó Nesta maneira, outra maneira Os controles hein Puxão, tem um puxão batido hein Parece que os ataques do Darius puxa né, acho que é isso mesmo Bem roubadas do Darius hein Muito range Pô, os ataques do Darius pegam tudo, da área inteira, da metade da tela Dá melhor foda nisso aí, amigo Aí viu ó, eles tem, eles vão mexer a cara né, eles vão animar ainda Nossa, o Echo tá muito foda né Fica o coiso dele né, ele vai poder vir e voltar Olha lá, olha lá Caraca, que foda né, olha, toda hora você bate e volta Muito legal Olha, voltou já de novo Bem interessante Olha aqui o carinha limpando as coisas do Darius aqui atrás Agora que eu vi Enfim, interessante, só tem isso mesmo É, mas o Echo parece ser o mais completinho né Na granada do Echo Ele pode tacar e bater na granada Olha lá, ele taca Não, mas bateu Não, não, não Caraca, vai ser maneiro, vai ser maneiro Imagina os outros jogos então hein Gostei, o que vocês acharam aí O que vocês acharam do designer, do estilo de luta Achei bem interessante os botões né, que aperta Só achei o Darius com o Ranger Pô, pegando isso aqui inteiro o hit dele É meio absurdo né, mas tudo bem Isso aí, vamos ver como vai ser em jogo né Não sei como é que é Mas pô, tá muito bonito esse jogo Acho que vai fazer sucesso esse jogo hein Bem interessante, eles deram uma avançada Olha aqui ó, tem um guardinha piltovense aqui Que maneiro Ah, que legal a gente jogar dentro do universo Mano, se tiver um MMORPG de D-Lock Vai fazer sucesso hein, nossa Aí sim cara, muito bom Enfim, espero que vocês aí comentem sobre aí Nos comentários sobre o jogo Eu gostei bastante E isso que o Arkane tá trazendo aí pro universo do LoL né Novos jogos podem ser explorados por conta desse universo agora sendo criado né E lembrando né, muitas das coisas que a gente vê na história principal A gente não vai ver nessas coisas aqui Nessas outras mídias Porque são coisas, é, universos paralelos É, outro tipo de história, outra linha de história que vai seguir né E aí cabe você, aí escolher qual você vai gostar mais É, ele vai, tá se tornando, é bem um, bem mesmo um, tá se inspirando bastante na No universo da Marvel dos cinemas Agora vai ser o universo da Riot Aí, é algo que eu sempre falei pra vocês né Que a Riot, ela sempre persistiu depois de um, depois de uma época Ela parou de criar coisas assim, de outras mídias né Por exemplo, imitar Star Guardians que é parecida com Sailor Moon Entre outras coisas Ela começou a tentar criar coisas próprias ali Pra entrar na cultura pop de vez Por exemplo, Echo é basicamente um personagem bem original Até acredito assim né Eu vejo né, um personagem bem original E eles foram cada vez trazendo coisas mais bem original Né, pro próprio universo deles Então, cada vez mais a Riot tá crescendo nesse sentido Faz música Faz, faz o que mais? Faz agora série, faz jogo, tá fazendo tudo Então, em breve a gente vai ter muita coisa aí interessante da Riot E do universo League of Legends Que é um universo gigantesco Que dá pra fazer milhares de coisas com ele Né, enfim, espero que você tenha gostado Comente aí sobre esse jogo de luta, se você vai jogar ou não É, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito É isso aí, vídeo todo dia, às 11 horas da manhã Falou galera, tchau